Boa notícia para a educação. Eu havia dito a vocês, trabalhadores e trabalhadoras, que estávamos a pedido do Sindhute intermediando para que houvesse as nomeações do concurso de 2011. A notícia que tem é que será publicado aquele lote que estava parado na CEPLAG, 2.500 novas nomeações e outras devem vir para o concurso de 2011 ainda antes de novembro. Então foi uma vitória importante, queria parabenizar o Sindhute através da professora Beatriz Serqueira e toda a direção e parabenizar a você e vamos continuar solicitando que outras nomeações se dêem e depois se retomem também as nomeações do concurso de 2014. A outra questão referente às SRS é que eu falei do projeto de lei de anistia. Se for necessário a bancada fará o projeto e ela é uma anistia para as questões funcionais, assim como foi a anistia que nós também aprovamos na CEPLAG relativa aos trabalhadores de educação e professores que entraram em greve durante os governos tucanos, notadamente aquela greve que durou 112 dias. Nós conseguimos anistia funcional e o mesmo compromisso nós temos agora com as SRS. Então um grande abraço para todos, feliz dia dos professores e semana dos professores. Um grande abraço.